Olá, meu nome é Daniela Vieira e eu trabalho na ONU há três anos. Na ONU eu sou oficial no setor da educação, na Unesco. No momento eu estou alocada em um dos institutos da Unesco, que é o Instituto da Unesco para Aprendizagem ao longo da vida, que está localizado aqui na Alemanha. Como parte do mandato do nosso instituto, nós trabalhamos principalmente com a educação e a aprendizagem de adultos, a educação continuada e a alfabetização. Uma outra área prioritária do nosso trabalho é a promoção da igualdade educacional para grupos desfavorecidos e também para países em situação de pobreza e conflito. Eu espero que esses vídeos que estão sendo produzidos como parte dessa importante campanha inspirem vocês a virem trabalhar também no Sistema das Nações Unidas. Grande abraço!